Tinha mais um vídeo aqui, e hoje eu já vou tá mandando dois vídeos em tropilhos, eita E tropa, hoje, né, vamos jogar mais uma vez o nosso joguinho aqui, né Acho que eu vou de galinha, mano, a primeira skin que eu usei tirando, tipo, essa daqui foi a galinha Tirando essa daqui, ó, essas daqui assim Foi a galinha, então, vamos jogar de galinha, né, relembrar, relembrar Mas eu acho que é verdade, deixa eu ver aqui nos meus primeiros vídeos aqui de Stumble, né Stumble, guys Cadê, cadê, cadê? Vamos ver aqui nessa parte dois, com que skin que eu tava Pode ser que eu já nem tava, porque... Mas eu lembro que eu tava usando galinha Pô, mas eu pedi 16 Ah, eu tava usando outra pessoa Puta pessoa, hein Tava jogando com a Júlia, eu acho, né Sei lá, viado, nem lembro Achei que não ia precisar pular, rapaz Comecei mal, comecei mal Aí, olha isso, quase que eu caio, nego Já passa pra cá Eu vou passar aqui Sempre que eu não chego aqui no final Parece que o analógico Dá uma errada Vamos ver aqui, sei lá, na parte 5-1 Aqui, ó, parte 6 Com que skin que eu tava Poxa Eu tava jogando de... De iniciante Então, eu vou ver o que que vai vir no semifinal, né, tropilhos Ai, viado Deixa eu já virar goleiro, já Só esperar agora, mano Nossa Que bom que eu sou amigável Senão eu ia devolver um abraço nele Acho que eu continuaria sendo amigável, né, mas tá bom Toma um gol Toma, rapaz Ai, ai, mano Pontei só esperar aqui Se eu ganhar, tá meque Não, bateu na trave Hum, vou perder, eu acho Aliás, esqueci de colocar não perturbe Ai, vaza o número de alguém aqui Mas ninguém assiste meus vídeos, tá de bom Não Ah, viado Eu caí Ah, perdi, né Fazer o que? Toma, que meu celular não é muito bom, não Oxi Oxi Olha que merda é essa Foi, né, pelo menos, tá bom Já vou até começar já, mano Perto de bater 500 coroas, tá Pode limpar Ai, ai, mano Meu Deus Não pega, nem vi que tinha começado Tava boiando aqui, tava moscando Qual que eu passo Agora que eu não subi, mano Eu tô voando É, já percebemos que eu não passo, né Valeu, eu passo Eita, dá uma mamada sensacional Não, não, velho Ai, é ossado mesmo, mané E, tropa, também Baixa o Omelete Arcade Que vocês podem ir lá ver minha live, tropa Eu vou Deixar o meu nome aí do Omelete Aí na descrição Aí vocês vêem aí Sabe, ó, porque vocês baixam o Omelete Vocês podem ver lives E eu faço lives E eu faço lives lá, tropa Eu tento fazer todo dia Quando dá, né Porque, tipo Eu prefiro fazer lives sozinha Quando eu tô sozinha em casa Aí hoje eu tava sozinha Eu fiz lives Hoje de tarde Eu acho que eu vou fazer lives De Minecraft Hoje de manhã Eu fiz lives de Istanbul Aí vocês baixam o Omelete, tropa Ele é muito bom Tem como vocês Eles fazem um negócio lá de NFT Tipo Vocês podem fazer uma NFT Pros seus seguidores Em troca de buff Buff é umas moedinhas Que aí você pode, tipo Deixar o seu perfil lá bonito Vou tomar um, hein Vou jogar só mais um Porque eu tô muito bem, não Ai, ai, velho Murilo não está bem Será que eu chego na final agora, tropa? Deixa o like aí, por favor E assiste o vídeo inteiro Que vai ajudar demais Tropa demais Mas também Eu nunca passo desse mapa aqui, não E tropa Eu fiquei muito puto, velho Porque, tipo Mano Eu perdi minha conta no No Omelete Porque eu não tinha terminado De, tipo Logar minha conta Faltava o e-mail Aí não deu certo E eu perdi minha conta Tava com 700 seguidores, viado 700 seguidores Aí agora sabe com quantos seguidores eu tô? Acho que 8 ou 4 Ai, ai, mano Eita neve Esse pai tem que passar, hein Vou nem fazer Murilo Burguinhas Vou jogar Tranquilabs Ah, não, velho Se eu não passar vai ser por causa da rasteira Mano Mano, eu jogo assim mesmo, velho Errando Será que eu passo? Não passo, não É, tropa Esse vídeo Só joguei mal E não desista Porque eu já desisti Já É isso, né? Ah, nem queria passar mesmo Olha o mapa ruim que veio Falou então, tropa Se inscreve no canal Deixa o like Não aguenta segurar aí, amigo Vou ver o seu pau Vou falar Não, peguei Sem querer Vou esperar você dormir Vou esperar você dormir mesmo Vou pegar no seu pau Eu quero ver que você vai falar comigo